Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a este grande dia de hoje, a celebração do matrimônio da Grace e do Clive. Então, a você que veio de outras comunidades, de outras paróquias, sinta-se em casa. Você que é nosso irmão de uma outra comunidade evangélica, também sinta-se em casa. Aqui, formamos uma grande família e queremos celebrar bem este dia, um dia muito agraciado por Deus. Hoje, celebra conosco o Padre Diego Carvalho, que é da paróquia Lá de Alfredo Chaves, veio celebrar conosco. Então, Padre Diego, bem-vindo também. Para quem não conhece, foi o nosso pastor aqui da Paróquia Jesus Libertador. Então, mais uma vez, sinta-se em casa e bem-vindo a todos para este grande dia de hoje. Música 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 Deus confiou a mim, tuas lágrimas. Música 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 Eu te agradeço tanto, por este amor bonito, que entrou na minha vida. Música 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 Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todos. Música 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 Por isso nós vamos acompanhá-los com a nossa oração fraterna, unido a vocês dois ouviremos as palavras que Deus nos dirige esta noite aos nossos corações e depois vamos pedir a Deus que por meio da igreja, nossa mãe possa abençoar, acolher e manter sempre unidos os corações de vocês como ele trouxe aqui esta noite. Oremos, atendei Senhor as nossas súplicas e assisti benigno a esta instituição sagrada pela qual quisestes a propagação do gênero humano de todo o bem para que estes vossos filhos Cleiva e Iglesias possam receber de vós o amor sincero e a constância nos momentos difíceis da vida. Por Cristo nosso Senhor Agora nós vamos acolher a palavra de Deus Fala Senhor Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos Se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encolheriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. A caridade suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo, a caridade não acabará nunca. Palavra do Senhor A caridade suporta tudo, desculpa tudo, desculpa tudo. A caridade suporta tudo, desculpa tudo. A caridade suporta tudo, desculpa tudo, desculpa tudo. O amor jamais acabará, o amor jamais acabará. Mesmo quando pequenina, sem cortinas, sem cortinas e sem cor, esta casa vai ser linda, se Deus for o construtor. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Não será um palacete. Nem será um palacete. Nem será uma mansão. Esta casa pequenina. Esta casa pequenina, é o vosso coração. O amor jamais acabará. 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 O amor. O amor jamais acabará. Proclamaçóicas. O amor jamais acabará. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, a casa caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Palavra da vossa, Senhor. Meus queridos filhos, Clive e Gleice, que alegria estar aqui na presença de vocês, os seus pais, suas famílias, os seus amigos. Vocês resolveram estabelecer um novo lar ainda na juventude e muitas coisas vocês vão começar a viver como já estão vivendo. O amor é um dos sentimentos mais nobres que uma pessoa pode ter. De fato, identificar o que é o amor, às vezes, é muito complexo, porque às vezes a gente ama e às vezes a gente não ama. Tem dias que a gente ama muito, tem dias que a gente não ama quase nada. Mas dentro do coração da gente, sempre existe uma reserva. Uma reserva de paciência, de delicadeza e de esperança. Quando duas pessoas resolvem estabelecer um vínculo afetivo, um vínculo amoroso, o primeiro sentimento que deve estar florescendo é o sentimento do respeito. Primeiro a gente se respeita, a gente começa a conhecer, o conhecimento vai gerando a confiança, a confiança vai gerando o amor. A gente nunca ama no primeiro momento, a gente se apaixona. Depois vem o amor sincero. O amor sincero que vai nos ajudar a viver todas as coisas. São Paulo, depois de ter experimentado a dor, o frio, a fome, a prisão, ele escreve a carta aos coríntios falando sobre o amor. O amor verdadeiro, aquele amor que suporta todas as coisas. E ele deixa muito claro que o amor verdadeiro, ele não precisa de nada, ele só precisa de um coração. E quando duas pessoas resolvem estabelecer um novo lar e resolvem morar juntos, o próprio livro do Gênesis, tanto no capítulo primeiro quanto no capítulo segundo, diz, eles se tornam um só coração e uma só alma. Até hoje, cada um tinha o seu sonho, cada um tinha o seu desejo. Quando vocês saírem naquela porta, existirá um só sonho e um só desejo. Por isso vocês vão ter que pedir sempre a Deus a harmonia, sincronizar os corações, e para isso, Cláudio, você vai precisar de tanta paciência. Tem dias que a sua esposa vai estar brava, tem dias que a sua esposa vai achar que só ela tem razão. E quando ela estiver bem brava, não diga nada. Quando ela estiver muito brava, não diga nada. Quando ela quiser uma resposta, não dê. Porque as mulheres ficam bravas justamente nesse momento. Porque elas querem que o marido, que o namorado responda. E quando o marido e o namorado ficam quietinho, aí elas se dão por vencidas. E você dê à sua esposa sempre o sentimento da confiança. Muitas vezes, Gleice, você vai ter que sonhar sozinha. Você vai ter que olhar para a sua casa, olhar para o coração de vocês, e você vai dizer assim, mas o meu marido não me entende. Ele te entende. Simplesmente, ele às vezes não vai fazer as suas vontades. Sabe por quê? Porque a gente gosta disso. A gente gosta de brincar com o coração do outro. Às vezes, o nosso coração, ele acaba não entendendo o que o outro espera. E a gente sempre espera mais do que deveríamos esperar. A gente sempre quer mais do que deveríamos querer. São Paulo, ao escrever sobre o amor sincero, ele simplesmente abre o coração e diz, eu amo. E pelo fato de amar, a minha vida tem sentido. A partir de agora, quando vocês estiverem, mesmo que separados, cada um num lado, andando, fazendo alguma coisa, o coração de vocês vai se sentir tão entrelaçado e tão unidos, que vocês vão estar sempre firmes, sempre juntos. A confiança é a base para um casamento feliz. Não é preciso estar perto 24 horas. O coração estando na mesma sintonia, a gente pode estar a quilômetros de distância que não tem problema. Vocês vão ter que aprender sempre a confiar. Confiar e respeitar. Confiança e respeito são duas palavras essenciais para a vida de casados. Depois vem a outra palavrinha que é a liberdade. Quando a gente é jovem, a gente quer ser livre, a gente não entende a cabeça do outro. E às vezes a gente acha que o querer do outro é meio complexo. Só que quando a gente pensa em morar juntos, a gente junta dois mundos. Aí vai ter momentos que alguém vai ter que ter mais paciência um do que o outro. E é justamente nesse momento que o amor deve vencer. Às vezes, na casa de vocês, vocês vão perceber que vai faltar um pouquinho de paciência. Mas a paciência, ela só vai acontecer se vocês estiverem dispostos a viver em família. Hoje vocês vão sair daqui como uma nova família. A família é totalmente diferente da família que vocês tiveram até aqui. Vocês agora vão poder escrever a história do jeito que vocês quiserem. Os pais de vocês não têm mais direitos. O único direito que os pais de vocês têm é de rezar. De rezar muito para que vocês sejam felizes e respeitar as decisões de vocês. Depois nós escutamos esse trecho do Evangelho de São Mateus, onde Jesus Cristo fala às multidões e ele reflete sobre a casa que é construída sobre a rocha. A igreja foi construída sobre a rocha, não a rocha pedra, mas a rocha palavra. A palavra tem sempre uma força muito grande. Por isso, meu filho, muitas vezes você vai ter que engolir as suas palavras. E muitas vezes você vai escutar algumas palavras da sua esposa que vai estar brava. Eu volto a dizer, deixa ela falar. E quando ela estiver brava, dê um beijo nela. Dê um beijo nela e diz assim, eu te amo do mesmo jeito. E ela vai ficar mais calma. Você, minha filha, você é a parte pensante e a parte sentimental do casamento. A mulher tem um dom esplêndido de saber florear todas as coisas, de saber fazer com que as coisas tenham mais sentido. Nas mínimas coisas, faça o seu marido feliz. Nas mínimas coisas, faça com que o seu marido tenha desejo de voltar para casa e encontrar com você. Nas mínimas coisas, faça com que a vida do seu marido seja a vida mais feliz do mundo. E se você fizer o seu marido feliz e o seu marido estiver feliz, vocês serão felizes para sempre. É claro que a gente tem aqueles momentos que a gente não está muito bem. E nos momentos que vocês não estiverem muito bem, reserve um cantinho na casa, coloque um som, escute aquelas músicas que vocês mais gostam e deixe as coisas acontecerem. Não que a gente corra da realidade, mas que a gente saiba esperar o tempo de todas as coisas. Eu tenho uma expressão do padre Antônio Vieira, grande poeta, que ele dizia assim, Deus quer, o homem sonha, a graça acontece. Deus quis vocês dois juntos. Vocês sonharam este momento e agora depende de vocês a felicidade. A graça vai acontecer a partir do momento em que vocês se unirem em todos os sentidos para que o casamento, a família de vocês seja de fato uma família feliz. E eu peço a vocês dois que se mantenham sempre unidos. Nunca saia de casa, meu filho, sem dizer a sua esposa o quanto ela é importante para você. E nunca saia de casa, minha filha, sem dizer para o seu esposo o quanto ele é importante para vocês. E deixem o coração de vocês sincronizados, na mesma sintonia e no mesmo ritmo. Amém? Vocês não estarão sozinhos, é claro. Nós vamos estar de longe ou de perto, mas nós estaremos sempre rezando e acompanhando. Na nossa vida tem sempre os nossos parentes, aqueles que cresceram conosco, aqueles que nos acompanharam e tem os nossos amigos também. E neste momento eu convido a vocês a olhar para os amigos de vocês, os parentes que vieram. Uma salva de palmas para todos que vieram, sejam bem-vindos. Vocês dois podem olhar para eles e pensar assim, olha, eles são pessoas especiais e eles são testemunhos deste momento. Esses roxinhos que estão sentados aqui irão acompanhar vocês durante um bom tempo da vida de vocês. Pode ser que na estrada da vida alguém saia, alguém desapareça, mas para sempre fica a imagem de quem entrou no coração da gente. E Deus seja louvado por vocês que vieram testemunhar este momento da vida desse jovem casal. Amém? Agora vocês voltam para cá. Gente, a noiva está nervosa. Está casando, está nervosa. Uma salva de palmas para a noiva, ela está nervosa. Caros filhos, viestes aqui para que na minha presença e na presença da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcado por Cristo com o sinal sagrado. Cristo vos abençoa com generosidade, assim como já vos abençoa nas águas do batismo, vai enriquecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro e possais assumir todos os deveres do matrimônio. É uma palavra dever, parece que a gente é obrigado, mas não. A palavra dever é compromisso. A gente tem um compromisso, quando a gente decide viver do lado de uma pessoa, o primeiro compromisso é ser feliz e fazer a outra pessoa feliz. E vocês são tão jovens e que vocês aprendam a felicidade juntos, nas mínimas coisas. Nunca deixe de brincar com a sua esposa, nunca deixe de brincar com o seu esposo. Faça da casa de vocês uma casa feliz. Caros noivos, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto, diante da comunidade cristã, é de livre e espontânea vontade o que vocês estão fazendo? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que vocês prometem? Sim. Sim. Estão de olho em vocês dois. Estais dispostos a receber os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Deus e da igreja? Sim. Sim. Perguntei se eles são flamenguistas, são corintianos, não sei de onde. Capixama corintiana é melhor do que ser vascaíno, graças a Deus. Padre flamenguista, graças a Deus, não é? O Vasco, não, vamos melhorar, não é? O Vasco tem uma coisa boa que é a Cruz de Malta, não é? Hoje me perguntaram assim, quando joga Vasco e Flamengo, o que é que eu sinto? É uma alegria de ser o Vasco sempre o nosso vice, não é? Eu queria um dia assistir um jogo do Corinthians com vocês dois em São Paulo, será uma oportunidade muito boa. Para manifestar o vosso consentimento em selar a Sagrada Aliança do Matrimônio diante de Deus e de sua igreja, dá um ao outro a mão direita. Eu, Clive, te recebo, Grace, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e da destreza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Amém. Deus, confirme este compromisso que manifestou. manifestar-te perante a sua igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos e o que Deus uniu, o homem não separe. Amém. Agora nós vamos receber as alianças. Amém. Teus pais serão meus pais, meus pais serão Teus pais, Teus pais serão Teus pais, Teu lar será meu lar. Teus sonhos teus pais, Teus pais serão meus pais, Teu lar será meu lar. Teus pais serão meus pais, Teu sonhos serão meus amor. E na alegria Seremos este par Apaixonado Se foi amor O que nos fez olhar Nos despedir assim Se foi amor O que nos fez tomar A mesma decisão Se foi amor O que nos fez tomar A mesma decisão Deus abençoe estas alianças Que de entregar um ao outro Em sinal de amor e de fidelidade Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Desta mãozinha aqui Você vai colocar aqui Neste dedinho Graça Receba esta aliança E o sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus confirme este compromisso E que estas alianças Possam sempre recordar O amor Mesmo quando vocês Não estiverem pertos Fisicamente Mas que os corações Estejam sempre unidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Agora nós vamos fazer As preces da comunidade Por estes novos esposos Clive e Grace E pela felicidade De nossa família E da nova família deles Rezemos ao Senhor Por seus pais Parentes e amigos E por todos os que ajudaram Neste casamento Rezemos ao Senhor Por todos os membros De nossas famílias Que já partiram deste mundo E por todos os falecidos Rezemos ao Senhor Pela igreja Povo santo de Deus E pela unidade De todos os cristãos Rezemos ao Senhor Esse momento é o momento Da oração nupcial A benção nupcial Que é a benção mais importante Do dia do casamento E eu gostaria Que todos ficassem de pé Para que num só coração E numa só alma Nós pudéssemos pedir a Deus Que abençoe o coração De vocês dois E que vocês dois Possam ser firmes Neste compromisso Que agora diante de Deus Se estão firmando Ó Deus Vós unis a mulher Ao seu marido E dais a essa união Estabelecida desde o início A única benção Que não foi abolida Nem mesmo pelo castigo Do pecado original E nem pela condenação Do dilúvio Vão ver o vosso olhar De bondade Sobre estes vossos filhos Que unidos Pelo vínculo Do matrimônio Esperam ser fortalecidos Pela vossa benção Enviai sobre eles A graça Do Espírito Santo Para que impregnados Da vossa caridade Permaneçam fiéis Na aliança conjugal O amor e a paz Permaneçam no coração Da vossa filha Gleice E ela busca o exemplo Das santas mulheres Exaltadas com louvores Das sagradas escrituras Nela confia o coração Do seu marido Clive Que ele saiba honrá-la E respeitá-la Assim como Cristo Amou e respeitou A sua igreja E após uma vida longa E feliz Possam receber de Deus A benção necessária Animados pela força Do evangelho Sejam entre todos Os verdadeiros testemunhas De Cristo Sejam eles Fecundos em filhos Pais de comprovada virtude E possam ver vivos Os filhos Dos seus filhos E enfim Após uma vida longa E feliz Alcancem o reino do céu E o convívio dos santos Por Cristo nosso Senhor Amém Pai nosso Graças aos céus Santo e caros Sejam vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu E com o nosso De cada dia E nos dai hoje Venha a nós As nossas ofensas Assim como nós Venha a nós A quem nos tem ofendido E não deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos na hora Um dia vocês Resolveram também Morar juntos Constituíram a família Escreveram uma nova história E quando vocês Começaram a vida De vocês Vocês não poderiam Imaginar Que vocês iriam Gerar Essas duas bênçãos Dois filhos Os filhos são bênçãos O tempo passou O tempo passou Vocês acompanharam o crescimento Vocês acompanharam Todas as mudanças No coração Na mente No corpo Dos filhos De vocês E eis que um dia Também eles Como vocês Resolveram amar E do amor Nasceu o sentimento De querer Constituir uma família Nesta noite Vocês devem dizer A Deus Muito obrigado Pela vida Que vocês viveram Até aqui Pelos filhos Maravilhosos Que vocês têm E por hoje Está constituindo Uma nova família Deus nos seus Desígnios Deus na sua bondade Que separar De vocês As coisas mais Preciosas Que vocês têm Que são os filhos Mas Deus nunca Separa Para diminuir Deus sempre Separa Para multiplicar E hoje Vocês são Abençoados Por verem Os filhos De vocês Formando uma nova família Uma salva de palmas Para os pais E parabéns E agora eu peço Aos pais Que cumprimentem Os seus filhos Porque agora Eles já são Uma nova família E eu vos declaro Marido e mulher Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Podem cumprimentar Os filhos de vocês E eu que creio Em Deus Eu sei Que Deus Te fez Para mim E eu que creio Em Deus Te juro Eu juro Amor sem fim Te amo E te amarei Para sempre E sempre Te amarei Seremos um casal Inseparável Eu sonharei Sonharei Os mesmos sonhos Que sonhares Para sempre E sempre Te amarei E eu que creio E eu que creio Em Deus Eu sei Que Deus Te fez Para mim E eu que creio E eu que creio Em Deus Te juro Eu juro Amor sem fim Te amo Te amo E te amarei Para sempre Para sempre E sempre Eu te amarei Seremos um casal Inseparável Deus Tenho esperado Neste momento Tenho esperado Que viesses a mim Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Tenho esperado Que estivesses assim Eu sei bem Que tens vivido Eu sei também Que tens chorado Eu sei bem Que tens sofrido Pois permaneço Ao teu lado E nem te amar Como eu E nem te amar Como eu Olhe pra cruz Mas não diga Grande pra cá Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Como eu Olhe pra cruz Mas não diga Que tens sofrido Que tens sofrido Que tens sofrido E nem te ama Ninguém te ama Como eu Amor verdadeiro Amor sem palavras Que chega sem medo Que não se amava Deus abençoe Todo esse amor Que seja lindo Em teu coração O que em mim Eu sei Amo você Amor verdadeiro Amor que acaba Que bate no peito Que seja tão calma Deus abençoe Todo esse amor Clive, inglês, se eu vos declaro marido, mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o esposo pode beijar a sua esposa. Uma salva de palmas. Beija mais, vocês beijaram tão pouco. Uma salva de palmas, bem forte. Vindo companheiro no caminho Tua presença sinto logo ao transitar Vem, diz que dissipaste toda sombra Já tenho luz a luz bendita do amor Fica, Senhor Fica, Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nem o tentador pode atacar Não me deixe só Fica, Senhor No caminho No caminho A sombra da noite se aproxima Fica, Senhor Já se faz tarde Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Para pousar Para pousar Santa Para pousar Para pousar Jornada Não me deixe só Amém. Oh Senhor, basta uma palavra do Senhor pra o meu coração entender que o tempo de Deus chegou para nós. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais sonharem com você, o nosso lar será chamado casa de bênçãos do Senhor. Deus confirmou, descansei em Deus, confiei e Ele abençoou nosso amor. Valeu a pena esperar por você, basta uma palavra do Senhor pra o meu coração entender. O tempo de Deus chegou para nós. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais sonharem com você, o nosso lar será chamado casa de bênçãos. As bênçãos do Senhor nos confirmou. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais sonharem com você, o nosso lar será chamado casa de bênçãos. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais sonharem com você, o nosso lar será chamado casa de bênçãos. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais sonharem com você, o nosso lar será chamado casa de bênçãos. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais sonharem com você, o nosso lar será chamado casa de bênçãos. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais sonharem com você, o nosso lar será chamado casa de bênçãos. Lindas promessas vamos viver, sonhos sensacionais sonharem com você, o nosso lar será chamado casa de bênçãos. de maneira especial dos mais pobres, que vocês possam acolher com fidelidade tudo aquilo que um dia vocês sonharam no mais íntimo do coração e quando tudo estiver parecendo difícil, dobre os joelhos, confie em Deus. Não se esqueça, Deus quer, o homem sonha, a graça acontece. O Senhor esteja convosco. Deus abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, sejam felizes para sempre que Deus os acompanhe. Amém. Descansei em Deus, confiei em Deus, abençoou nossa mão. Amém. 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 As promessas vamos viver Sonhos sensacionais Sonharem com você O nosso lar será chamado Casa de bênçãos do Senhor Desconfirmou Descansei em Deus Claviei Ele confirmou Nosso amor Valeu a pena esperar Por você Basta o mapa